Apesar de na vida em que me iludo Eu tive uma mulher que me deu tudo O que na vida mais se pode dar Furtou-me ao caminho desvairado Onde as vidas sem norma se consomem E aconselhou-me sempre a ser honrado A virtude maior que tem o homem E aconselhou-me sempre a ser honrado A virtude maior que tem o homem Nunca me abandonou nas incertezas Que fazem apressar os nossos dias Chorou sempre comigo nas tristezas Para comigo sorrir nas alegrias Chorou sempre comigo nas tristezas Para comigo sorrir nas alegrias Deu-me beijos sem fim de amor sem par Numa ardência profunda em altaneira E nunca precisou para me beijar De saber quanto eu tinha na carteira E nunca precisou para me beijar De saber quanto eu tinha na carteira Essa mulher de um bem nobre e profundo Como esse amor não me tive em mais ninguém Era a mulher mais rica deste mundo A mais rica por ser a minha mãe Era a mulher mais rica deste mundo A mais rica por ser a minha mãe A mais rica por ser a minha mãe Obrigado.